Todo mundo do Brasil, todo mundo do agachadinho, vai, vai, todo mundo vai E vem, e vem, e vem que eu vou também Todo mundo do bate-coxa, colhe comigo que eu sou beat, beleza, meu irmão Se for beat, não finge o que não vejo, sei que é charmosa Barriga de fora, finge no bigo, cara de abo Ah, eu tô me traçado Quer ficar malhadinha, toda gostosa Toda todinha, ficar malhadinha, toda gostosa Vem malhar com beat, beleza aqui Olha a cintura, perninha, pezinho no bate-coxa Cintura, perninha, pezinho no bate-coxa Olha a cintura, perninha, pezinho no bate-coxa É aula de swing, meu irmão É uma subidinha, uma caixadinha Uma subidinha, desce mamãe Uma subidinha, desce, desce Agora sobe, agora sobe Agacha, agacha É a caixa daquela gosta É a caixa daquela vai Agacha, agacha É a caixa daquela gosta Quero ver todo mundo no chão, desce, desce, desce Agacha, desce mãe E desce, e desce Agacha, agacha É a caixa daquela vai Agacha, agacha É a caixa daquela gosta Todo mundo no passinho gostoso E vai, e vai, no passo do seu balão Todo mundo se joga Eu disse, se for mentida, finjo que não vejo sequia Charmosa, barriga de fora, piscina O berrugado é de abusar, da vida eu me traçar Quer ficar malhadinha, toda gostosa Toda todinha, fica malhadinha, toda gostosa Vim balhar com o beat, beleza, joga aí Cintura, perninha, pézinho, não bate coxa 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 Uma subidinha, uma agachadinha Uma subidinha, uma agachadinha Joga aí! Uma subidinha, uma agachadinha Uma subidinha, uma agachadinha Vai no chão, vai no chão Agacha, agacha É a caixa daquela gosta Agacha, agacha, é agachada que ela vai Agacha, agacha, é agachada que ela gosta É isso aí, negona, é isso aí, negão, vai no chão Agacha, agacha, c-a-a, c-a-a Agacha, agacha, é agachada que ela gosta Agacha, agacha, é agachada que ela vai Agacha, 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 joga em cima Todo mundo entrando na academia de dança do beat beleza É só pegar o passinho, a coreografia é bem fácil Alô, Sambalá, ensina aí e vai com vocês Bateu